E se o Steve fosse igual ao Axolot? Seria um lado bom e um ruim. Mas antes eu duvido você deixar o like com os dedos assim e comentar Steve Bombado. O bom é que se você fosse atacado por qualquer mob do jogo, você poderia se regenerar quase que instantaneamente, cara. Seria o Steve o ser mais forte do Minecraft. E o ruim é que você estaria em extinção. Mas pera, o Steve já não tá em extinção? Fica aí a dúvida. Por favor, se inscreve, cara. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos.